Fala, meu povo! Aê! Bem-vindos a mais um Reaction Aleatório! No nosso canal a gente estava agora em live, fazendo cobertura do M Awards 2020 e em um dos intervalos Disney Plus decidiu lançar o trailer na nossa cara de WandaVision. E como a gente é fã e está aqui para fazer service, estamos aqui loucos para reagir ao trailer de WandaVision e bater papo com vocês do que a gente acha que pode esperar por aí pela frente. Boa, Crisiquinha! Vamos assistir então sem mais delongas. Já deixa seu like, já se inscreva no canal, já puxa uma cadeira, já senta aqui com a gente e bora ver WandaVision. Bora lá! Bora lá! Play! Vamos lá! Nossa, gente! Ai, o tanto que amo, né? E essa música? Disney, por favor, não me desmonetize, hein? É a feiticeira. Ah, eles estão meio que sem se lembrar. Gente, vai ser lindo demais essa série. Somos um casal em comum, não somos um casal em comum, não somos um casal em comum. Ah, acho que ninguém tem dúvida disso. Gente, assustador. Deu vontade de chorar. Em breve. Obrigada, Disney Plus. O que acontece? Existe, óbvio que a teoria de que essa série é baseada naquele quadrinho em que a Wanda cria universos paralelos, realidades paralelas, mas não é só para ela. É para todos os vingadores. Realidades em que todo mundo é feliz e vive ali de alguma forma realidades felizinhas nas suas vidas. E é complicado, né? Porque a gente acabou de perder o visão e trazer eles com esse peso dramático dele ter a consciência de que morreu. E vai ser aquela parada filosófica, né? De você ficar pensando sobre como que você está morto e você está ali. É. Dizem que vai ser a versão de terror da Marvel, né? Então, pois é. A Marvel vai introduzir o multiverso através do filme do Doutor Estranho, que estreia só em 2022. Isso. Então, existe uma teoria de que a gente vai assistir as consequências de algumas coisas ruins em WandaVision. E o crossover dos dois vai acontecer só em 2022 com Doutor Estranho 2. Porque aí a gente vai ter realidades paralelas, multiverso e provavelmente ela vai ser uma das vilãs de Doutor Estranho. Uma coisa que eu fiquei bem encafifado foi isso aqui, ó. Eles estão vivendo a vida deles meio que é normal, certo? Aí tem essa entrada dessa pessoa... Não, poxa. Cadê? Aqui. Tá vendo? Uma pessoa jogada pra fora de um universo entrou no deles. Sim. E aí, essa moça desperta aqui. Que aí não deu pra segurar o rosto dela. Não parece... Então, existem duas possibilidades. Ou ela é a filha daquela amiga da Capitã Marvel. Será? Já adulta. Já adulta. Que aí já introduz ela. E aí não foi logo depois de Guerra Infinita nem de Ultimato. Foi tipo anos depois que isso daí rolou. Mas o tempo é relativo, né? É. Se você tá falando de... De outro universo. De outro universo. Ela pode estar ali há muito tempo, né? Verdade. E aí... Ou ela é a coração Ironheart já. Será? Quem vai no lugar de substituir o Homem de Ferro. Será? Será que o Downey Jr. aparece? Não, acho difícil. O Visão morreu também. Não, aí ele falou que não... Ele pode ter morrido, mas que não necessariamente pode ter se despedido ali da Marvel. Eu sei que o Disney Plus... E aí vem aquela grande discussão, né? O Disney Plus, o Kevin Feige, que é o responsável pelo conteúdo da Disney, pelo MCU especificamente, ele falou já que todo o conteúdo do Disney Plus, todas as séries, tudo que eles vão entregar ali agregando, vai se comunicar diretamente ao MCU, que é o universo dos cinemas. E que as pessoas, meio que pra entender algumas simbologias e conexões, vão precisar ter consumido os dois. Tanto as séries do Disney Plus, quanto os filmes. Até aí, tudo bem. Eles fazem isso mesmo, eles ficam espalhando easter egg e sempre foi assim. Só que se eles começarem a trabalhar... Por exemplo, o meu medo, né? WandaVision deve estrear aí no início do próximo ano, no final desse ano? Não sei. Meio que tá pronto, né? Tá em pós-produção. Mas se eles ficarem agora, trabalhando WandaVision, e aí só for entregar realmente Doutor Estranho em 2022, com todos os atrasos que tiveram esse ano, talvez os cronogramas fiquem um pouco bagunçados. Porque muita gravação foi adiada, os filmes desse ano não saíram, tipo, Viúva Negra não saiu e tudo mais. Então ficou meio assim. Não sei. Enfim. Não temos muito o que dizer também. Temos só que esperar, não é mesmo? Mas eu gostei do trailer. Ai, gostei. Gostei. Mostrou mais desse mundo. E eles vão caminhar pelas décadas, né? Mostrou um pouco do ano 60 e 70 ali, anos 40 e 50. Então meio que eles estão ali meio atemporais. Não pode falar meu casal mais em 2020, né? Mas meu casal, é isso. Amo muito esse casal. Eu acho que eles têm uma química sensacional. Tanto os atores quanto os personagens, eles são ótimos juntos. Sim. Tenho certeza que pra abrir as portas aí do Disney Plus pras séries da Marvel e a gente vai ter She-Hulk, vai ter Kamala Khan, vai ter Soldado Invernal, vai ter... Soldado Invernal não, né? Soldado e Falcão. Isso. Vai ter um monte de coisa e eu acho que a gente vai curtir bastante essa fase nova aí da Marvel. Comenta aí se vocês curtiram o trailer, se estão ansiosos pra assistir Wandavision, se também acham que eles são um casal maravilhoso que nem a gente. Obrigada por ter assistido esse reaction aleatório. Saindo mais notícias, a gente posta no nosso site, coxinhanerd.com.br ou no nosso Instagram, arroba coxinhanerd. Segue lá pra saber de tudo. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.